Boa noite, que noite estrelada. É Flamengo e Real Madrid. É gol, ele converte. Hazard, pênalti batido e convertido. Gol, convicto com razão e fé, ele bate e faz. Defendeu o goleiro. Pega Courtois. Vai se preparando para cobrar o pênalti. Momento de expectativa. É gol, bola para o fundo do gol. Tá lá e é gol. Garantiu o pênalti dele. Defesaça do goleiro, ele vibra, defende a cobrança. É agora ou nunca pode ser a cobrança decisiva. Pega o goleiro. Pode se tornar o herói do jogo. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. Defendeu sensacional. Tchau, tchau, tchau.